E vamos continuar com a edição do Terce Especial de hoje. Quinto Jantar Dançante do Alfenense. Está aparecendo no seu vídeo o cartaz. Vai acontecer dia 6 de dezembro, a partir das 20 horas, no Clube 15 de novembro, em prol da reforma do estádio. Jantar, bingo, música ao vivo. Olha aí, tem vários telefones no cartaz aí. Eu vou citar uma aqui, para não confundir muito a cabeça das pessoas. Olha aí, é o 8406-8891. Vamos citar todos então. 8853-4947-9974-2701. Convite individual R$ 50,00. Na Secretaria do Clube ou na sede do Alfenense, Rua Silviano Brandão. 380 a partir das 17 horas. O cartaz continua aí. Isso é dia 6 de dezembro. Esse grande momento aí do Quinto Jantar Dançante do Alfenense.